Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cara, eu estou escutando a chuva na janela pela primeira vez, mano. Fica mais imersível, cara. Imersível. Estou descendo aqui para o porão também. Já é. Eu sou bom, a gente passa a nem me ver de onde entrou. Estava pensando aqui, a gente pode... A gente pode falar câmbio quando a gente já tiver... Por caramba, quando a gente já tiver... Telefone tocando câmbio. Nunca tendo telefone... Opa! Nível 2, nível 2. Alguém está com a UV aí? Eu estou com a UV, câmbio. Joga no telefone para a gente saber, câmbio. Onde está o telefone, câmbio? Aí na sua frente, na parede. Aparentemente não tem nada, câmbio. 5, 6, 6 graus, câmbio. Aqui dentro. Na... Opa! 5 graus, caindo. Opa! 4 graus. Câmbio. Aqui na garagem, eu vou na frente da da aus. Mais a aus, mais aqui, eu quarto. Aqui na antes sala. Aqui na antes sala. Aqui na antes sala. E me acho que não está acusando nada, câmbio. 3 graus. Aqui é o quarto do fantasma. Vou jogar aqui o termômetro 2 graus agora. Joguei o termômetro fregado aí por instalar a paradinha. Vou pegar o restante dos equipamentos e já volto. Volto, câmbio. Ok, câmbio. Vou dar uma vasculhada pelo... Pela... Prova óssea. Olha, a pessoa gostava de moda. Jornal Game Changer. Vou instalar o outro dot. Vou instalar o outro dot. Ok, câmbio. Ok, câmbio. A câmera fotográfica está na filha da cozinha aqui, na mesa da cozinha. Então, deixa eu pegar aí. szybую tirada de caminhão. Só porquê você falou! Eu... Eu também estou com câmera. Eu também perdi-o. Tá comigo comigo. Eu também estou com câmera. Não, eu ta com o... Ele também estarei com o Lucas. Ok, o fantasma está bem aqui no corredor, aparentemente. Estava a câmera. Quem que abriu a porta? Olha, tem impressão digital na porta, gente. Está fechando a porta. Onde que bota, Johnny? Pode botar em cima da mesa, por favor. É verdade. Tem impressão digital aqui. Deixa eu fotografar. Vou botar a câmera. Tirou? Ok. Onde, câmera? Apontada para a direção da porta. Vou largar ela, que eu vou ajustar. Ok. Carga. Eu já deixei o bico dos espíritos ali na porta. E eu vou buscar mais que para o próximo. Tchau. Pelo amor de Deus. Tchau. Tchau. Seis boas. Tchau. O fantasma está aqui, Cândido. O Espírito Box está próximo ao Dóxido. Cândido, eu instalei o sensor do movimento antes de sala. Vou ajudar vocês pelo monitor. Por favor, depois eu venho da boa entrada da casa e vou buscar os gráficos para dar as camadas para vocês. Deixei duas pílulas de sanidade em cima da mesa da cozinha aqui, para que cada um e a luz da sala e da cozinha apagadas pode ligar a luz da garagem as outras luzes se vocês não tem efeito, não tem atividade paranormal e o sensor de movimento, o sensor sonoro, melhor dizendo, não pegou nada ainda Acabei de avistar o orbe saindo da antessala para a cozinha aqui A evidência de ANF já cumprimos essa parte dos objetivos Uma sugestão que eu dou antes de começar a caçada é jogar o cosfixo na porta entre a cozinha de sala ou segurar ele na mão para impedir a caçada Atividade paranormal está em 3 Ah, minha sanidade está em 20% Eu estava sendo atacado Eu estava falando com vocês e vocês não estavam me respondendo É porque ele não... a gente não te escuta daqui, você tem que estar no mesmo cômodo que a gente Ué, mas vocês deveriam me escutar pelo rádio Não, mas eu acho que é como se a gente estivesse falando tipo um com o outro pessoalmente sabe Ué, mas pelo... estranho, pelo off-talk vocês deveriam poder me escutar Estranho, a gente não está te escutando não Então, como o companheiro vai ficando mais longe Ele vai... 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 só vai ficando baixinho até a gente não te escutar mais Então eu vou ter que infelizmente ligar aqui no Discord E vai ficar como se fosse o off-talk É, a não ser que a gente tenha que comprar o off-talk Não, acho que nem tem o off-talk Lucas, toma aí a sua pilha Ok Também Tá tendo um ataque, tá tendo um ataque, hein Tá tendo um ataque, Roger Um ataque, Roger Ele não está te escutando Você já te ativou Tá tendo um ataque aí, Roger Eu vi o orb passando lá Roger não está morto, está vivo É... é um orb? Olha, Johnny, teve... Deu muito... é... é dot, cara Deu muito dot lá dentro E... Como é que está a nossa solidariedade? 35MF... Nossa, a minha chegou no 31 A minha estava em 20% Tô meio comprimidinho Me fala uma coisa É... Deu MF5? Deu 4 4 Mas teve impressão digital Temperatura abaixo Temperatura abaixo Menos 10 Menos 8 Eu vou voltar pra lá Ok, vou marcar a temperatura abaixo E vou marcar a impressão digital É o Antu É o Antu Falta... É, se marcar dot não dá nenhum Falta osso Diz o Kazumi que durante a caça os aparelhos param de funcionar Eu tô precisando de usar o Kiki Eu tô precisando de usar o Kiki Eu vou procurar o osso Eu dei uma vasculhada mas não achei não Vou procurar o osso aqui Só que não tem motivo pra procurar ele Não tem motivo pra procurar ele quando os apagarem Tem alguma câmera dentro do ônibus? Câmera não Câmera não Talvez uma de foto Eu acho que tem uma Tem uma aqui comigo Beleza, eu vou pegar outra câmera Se eu achar osso eu tenho que tirar a foto A gente já sabe o fantasma Mas já sabe que é o Antu Agora precisa Agora precisa tirar foto do osso e algumas outras coisinhas Tchau 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 Não esqueçam do Spirit Box Mas antes vamos dar mais uma procurada Para ver se a gente acha o urso É, se der o Spirit Box não é um antúrgico Ah é, tem isso também Esqueci de achar o fantasma que é um antúrgico Então nem adianta testar o Spirit Box Eu acho que eu tirei uma foto do fantasma lá Espera aí, já volto rapidinho Tem pressão ou derrubou a luz? Derrubou E aí 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 Só te dar uma dica Olhe atrás das portas Que o urso pode estar atrás de uma porta Voltei E aí 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 Achei o osso Boa Estava no quarto da criança A gente tem o osso, a gente tem qual é o fantasma, a gente tem o EMF, deixa eu ver a sanidade A sanidade a gente ainda não pegou os 25% E o pior é que não tem mais pílula de sanidade A foto da impressão digital foi 3, a foto do fantasma foi 3 Tem uma foto aqui do Roger, que está 0, a foto do osso foi 3 também, vamos ganhar uma graninha Tem escrita fantasma? Sabe dizer se tem escrita fantasma? Acho que não, acho que não, acho que não, testou a escrita Sabe dizer, Roger, se tem escrita fantasma? Não, não tem, cara Não tem não, Johnny Bom, então é o seguinte Não tem escrita fantasma, a gente sabe qual é o fantasma A spirit box não vai ter Só faltam os 25% de sanidade ou fechamos o mapa dessa maneira? Ah, uma hora a gente vai ter que conseguir usar o crucifixo, mano Eu queria tentar usar agora Beleza, então Então a minha dica é a seguinte Se você quer tentar iniciar uma caça e usar o crucifixo Tem que chamar o espírito aí, o spirit box Eu vou ficar aqui dentro da... Eu vou ficar aqui dentro da casa junto com você Se quiser pode provocar aí Xingou a mãe dele? É só usar aquelas perguntas que eu te passei lá Que você quer Quer que a gente saia da casa Como você morreu, essas perguntas assim Você lembra o nome do cara? O nome dele é Kenneth Clark Ele tá me ligando, peraí Kenneth Clark Como você morreu? Kenneth Clark Ah, o Johnny Você quer que a gente saia? Eu acho que para falar pelo walk talk Você tem que apertar o B Melhorou? Vocês estão ouvindo o walk talk agora? Agora sim Estamos ouvindo Ah, era pelo B então Esparou o alarme do carro O B fala perto e o B é pelo walk talk Eu acho que agora dá para mutar aqui A gente estava olhando aqui na configuração Kenneth Clark, você está aí? Por favor, não use o walk talk quando tiver a caça Ok, cabe Kenneth Clark Kenneth Clark Você quer ajuda? Diretor, monitora a situação da sanidade Atividade paranormal e tudo Ok, câmbio O Roger está com 27% de sanidade Você está com 76, câmbio Kenneth Clark Câmbio 49 Fui caçado O crucifixo não ajudou Ele só funciona se você usar no começo da caçada Tipo, um pouquinho antes Se a caçada começar num quarto e você não está Se você não estiver na presença dele na hora do início da caçada Não funciona o possível Alguém abre a porta para mim Estou indo, câmbio Já conseguiu Eu estava dentro do quartinho, Roger Eu ouvi ele passar No corredor aqui Agora o negócio ficou feio, mano Agora é certeza que eu vou ser atacado Eu larguei o crucifixo lá dentro Johnny é o que está com a sanidade mais alta Mas o crucifixo lá dentro também faz isso E aí, Nath? Alguém olhou se deu certo o crucifixo ou não? No quadro? No quadro Deu certo, Nath? Deu certo, cara Deu certo Opa, show de bola Então agora quem está fudendo todo mundo sou eu Só por isso que ele não me matou, então Foi por isso sim Só que agora minha sanidade está altíssima E eu vou ter que baixar essa sanidade Vou ficar por aqui um pouco Beleza Eu vou fazer uma coisa aqui Eu não sei se vai funcionar Vamos ver Tem que eu vou com você, Johnny Negativo, sua sanidade está muito baixa Eu vou ficar aqui e você me diz se a minha sanidade está caindo Ok Tem um comprimido em cima da pia, viu? Minha sanidade está caindo sim ou não? 66% câmbio 67%, 63% Caindo devagar, cara Agora subiu para 67% Está oscilando 60%, Johnny Me passem o valor da sanidade geral do time Quando eu der abaixo 25% eu tenho que sair daqui Está com 45% ainda Alguém monitora a porta de entrada Para me avisar se ela está fechada ou não Medio de 37% câmbio Vou mudar a sanidade aí, por favor A sanidade está em 57% e a média está 35%, 37%, 38% Agora caiu para 34% câmbio Cara, a porta fechou Cara, a porta fechou Está aberta a porta da frente? Está aberta Qual a sanidade do time? 37% câmbio Está indo para 33%, 32% Cacete, cacete Eu estou suando aqui, eu estou cagando aqui Sua sanidade está em 49%, Johnny Eu vou sair Caiu para 29%, subiu para 32% Ataque de olho 5,7% Subiu Se esconde Se esconde Abre 26% câmbio 29% Estamos por 1% Pariu, caralho Completou, completou Caralho Pode sair, câmera Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso Eu estou tremendo, cara Nossa Seja bem-vindo de volta Eu estou tremendo aqui Eu estou tremendo, tremendo Espinha Bom, a gente conseguiu tudo É isso Marquem o... O Antu aí, por favor Que maneirinha esse efeito do rádio Que dá Cara, ele me atacou, ele me caçou muitas vezes Só que quando eu estava escondido Ele não conseguiu Como eu estava escondido, ele não conseguia me achar Ele me caçou muitas vezes, muitas A última vez a gente chegou a fazer aquela suspirada no meu ouvido Bem-vindo Bem-vindo Eu tenho alguns trabalhos prontos aqui Seja bem-vindo Vocês pegaram quanto? Dois 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 Dois